Você já parou pra se perguntar por que que muitas vezes o seu relacionamento não dá certo como você gostaria? Você já parou pra refletir o que será que é preciso fazer pra um relacionamento verdadeiramente dar certo? Ô Gi, mas que tipo de relacionamento você tá falando? Eu tô falando de relacionamento familiar, eu tô falando de relacionamento amoroso, eu tô falando de relacionamento profissional? Uma das bases pro ser humano ser feliz é ele se dar bem nos seus relacionamentos. E aí se eu te desse o termômetro da qualidade nos relacionamentos, o seu termômetro estaria mais pra mestre ou desastre nos relacionamentos? Vem comigo que hoje eu vou te falar 5 passos pra você se dar super bem em qualquer relacionamento. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com um tema, ó! Maravilhoso relacionamento! E esse conteúdo você vai usar em várias áreas da sua vida. Então já chega chegando o dedo no like, porque é assim que você ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. E mais, é a sua primeira vez aqui nesse canal? Inscreva-se, porque aqui a gente fala de autoestima, a gente fala de autoconfiança, controle emocional e vários outros temas. Esse canal aqui é especial pra você. Eu vou contar pra você hoje 5 dicas pra te ajudar a se dar super bem nos relacionamentos. Então, preste atenção se você já faz esses comportamentos, se não, bora fazer. Quando? Agora! Dica número 1. Ser empático. Nós temos 3 opções. Ou nós somos simpáticos, antipáticos ou empáticos. Não é todo o tempo que a gente é só uma coisa ou outra. Exemplo. Em um momento da sua vida, você pode ser uma pessoa mais antipática. Alguém te conta algo e você... Ai, que saco! Mas também por que você fez isso? A pessoa te conta algo e você vai ser simpática. Nossa, menina! Outro dia aconteceu o mesmo comigo! A pessoa antipática corta quem tá falando. A simpática, ela dá ali uma boa trela pra conversa, mas ela começa a falar dela ou de outra pessoa. E a pessoa empática, esse comportamento empático de se colocar no lugar do outro, ele gera muito mais conexão. Então, ser empático é a primeira dica pra você se dar bem em qualquer relacionamento. Agora, se você quiser que eu fale mais sobre como ser empático, Gi, eu quero dicas pra isso. Deixa aqui nos comentários, hashtag empatia, que eu volto pra falar sobre isso pra você. Porque quem manda aqui é quem? Quem? Quem que manda aqui? É você! Dica número 2 Cuidado com a sua forma de falar. Não é o que nós falamos, é como nós falamos. Então, imagina que eu faço um simples pedido pra você. Você pode pegar água pra mim, por favor? Esse é o pedido. Só que tem formas e formas de fazer isso, né? Eu posso dizer Você pode pegar água pra mim, por favor? Como é que você ia se sentir? Feliz? Motivado pra pegar água pra mim? Ou você ia fazer isso daqui? Gi, aqui é a sua água. Dependendo do jeito que você falar, o outro pode até fazer o que você pediu ou não, mas pode fazer de um jeito que você não gostaria. Ou eu posso pedir pra você assim, pega água pra mim, por favor? A forma de falar faz toda a diferença. Então, cuidado com a forma que você fala. Dica número 3 Elogia as pessoas. Nós, seres humanos, adoramos elogio. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Na verdade, algumas pessoas têm mais necessidade de elogio. Outras menos. Inclusive, eu falei já sobre isso em outros episódios aqui. Eu vou deixar como sugerido pra você no final um vídeo que eu falo sobre carência afetiva. Agora, elogiar é super uma estratégia que dá certo nos relacionamentos. Qualquer tipo de elogio. Então, aqui eu já vou fazer um desafio pra você. Dois, na verdade. Um, o que você super gosta desse canal? Deixa aqui um elogio nos comentários. Eu quero saber. E dois, escolha uma pessoa. Só a minha pessoa. Ô Gi, não posso escolher mais? Tá bom, vai, pode. Três, cinco, dez, quantas quiser. Mas pelo menos uma. Escolha uma pessoa e a elogie hoje. Agora, hoje mesmo. Não deixa pra depois o elogio que você possa fazer agora. E de lambuja ainda, você vai ajudar a elevar a autoestima da outra pessoa. Dica número quatro. Esteja presente quando você estiver presente. Hã? Não entendi. Sabe quando você tá ali presencialmente junto com a pessoa? E você tá com o celular na mão? Mandando WhatsApp, olhando alguma coisa no Facebook, no Instagram ou no YouTube? Calma. Você tá com a pessoa? Esteja com a pessoa naquele momento. Ou combina. Beleza, agora. Vamos lá, todo mundo aí na internet junto. Gente, o que eu vejo de relacionamento familiar? Às vezes a gente sai assim pra jantar com a família. Aí a gente olha pra mesa do lado. De repente um casal tá ali jantando. Ela no celular e ele também. Né? Ou combina. Então tá bom. Vamos aqui. Vamos publicar onde a gente tá. Não sei o que. Depois que fez isso, guarda o celular porque, poxa, a pessoa tá ali, né? Dica número cinco. Cuide de você. Cuide de você externamente e internamente. Por quê? Muitas pessoas podem se afastar de você porque fisicamente você fede. Tem bafo. Sabe, gente? Acontece. Meu Deus. Olha, eu atendo várias empresas com treinamento, com desenvolvimento e quantas vezes eu ouvi. Ô, Gi, como é que a gente faz pra lidar com aquela pessoa? Ela é muito bafuda. Ô, Gi, como é que a gente faz pra lidar com aquela pessoa? A hora que você vai abraçar, ela tá fedendo. Então cuida do seu exterior. Você tem que estar bem com você mesma e bem pras outras pessoas. Agora também não adianta cuidar só da sua casca se o seu interno estiver mal. Como é que tá a sua autoestima? Como é que tá o seu sentimento de amor próprio? Inclusive aqui tem um monte de vídeos sobre isso. Então pega todo esse conteúdo, entre em ação pra você ter relacionamentos UAU. Porque é isso que você merece. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!